Olá pessoal, bem-vindo aqui de volta, então hoje vou trazer aqui um vídeo do meu farm do Shaped Bolt. Porquê que eu estou a trazer este vídeo e porquê que eu vou fazer o Shaped Bolt? Eu nem sequer tenho as condições necessárias para fazer o farm, a minha zona ainda está certa, portanto não posso pôr o bridge, mas eu estava aqui a tentar manipular para tentar spawnar o Elder aqui no Bolt. Reparem que está indo bem, está aqui a aparecer, ele está crescendo nesta direção, e agora tinha aqui o Bolt controlado pelo Shaped Bolt, portanto eu vou ter que o fazer para ajudar o Elder ali a capturar, e eu lembrei-me, então vamos aqui fazer já agora o que vou fazer do Shaped Bolt, vou fazer aqui um pequeno teste, eu tenho aqui um mapa que está com Beyond, e como eu não tenho Zanao 8, o que é que eu poderia fazer aqui para melhorar o meu farm deste mapa? Como ele está Beyond, eu podia pôr outra vez Beyond, não é? Ficava com Double Beyond e a chance de apanhar bastante extra criaturas e bosses, e com isso ter mais loot, será excelente. Então é isso que eu vou fazer, eu vou fazer aqui com extra Beyond, e já agora, existe mais alguma coisa que eu posso fazer aqui? Posso, eu posso pôr aqui os Sexes, então vou aproveitar, já que eu estou numa de farmar, e vou gastar aqui alguns Sexes, eu não tenho muitos, mas só para vos mostrar se realmente vale a pena farmar o Shaped, mesmo que vocês não tenham os britos, a Zanao 8 é um pouco difícil de pegar logo no início da liga, e isto ainda não está com o Sexes de Bloco, portanto eu vou pôr aqui alguns, só para ver o que é que eu consigo, então vamos pôr aqui, como é que posso pôr mais, aqui no bot, este aqui, vamos ver se temos sorte, Container Digital Monster Attack Deal Cold Damage, tudo certo, e agora para terminar só tenho mais um, portanto vamos ver, Container Additional Pack, With Mirror, Rare Monsters, ok, já temos aqui, players cannot take effect damage, já temos aqui um bot com bastante Sexes, vamos ter Double Beyond, portanto vai ser um mapa super agressivo, vamos ver se eu não morro muito, eu estou com o Necker, portanto um bocadinho defensivo, uma bíblia bastante defensiva, o dano é bom, portanto pode ser que dê certo, então vamos lá abrir, vamos lá abrir aqui, e eu vou usar aqui o Sacrifice, que vai aumentar um bocadinho a Quantity, e vou usar o Double Beyond, 3 caos, e ver qual é o resultado em termos de mapas, portanto a ideia é desloquear aqui para a minha produção do Elder no mapa, e ao mesmo tempo aproveitar para ver como é que conseguimos farmar aqui, sem termos as bridge, e com alguns Sexes ainda nada manipulados, portanto ainda não sou o Sexes Bloco, porque eu ando ali, ainda não tenho, a ideia aqui será sempre pôr o Elder, pôr o Elder, portanto, até agora tem que estar um bocado concentrado, porque isto tem Double Beyond, vai começar a aparecer aqui bosses, como vocês viram, e como eu tenho bastante Sexes, estão com, está com bastante dano, o mapa tem extra damage as fire, portanto é preciso ter cuidado, e tem um Mental Weakness, é um mapa bastante complicado, ok, vamos ver como é que vai ser, já agora aproveito para dizer que eu tenho que construir um novo, um novo, já agora, por aqui uma chance, posso ter sorte, Ice Nova, ok, surgir, eu tenho um novo filtro para Endgame, para pensar exatamente no farm do, no farm do Shaped, portanto hoje temos também identificados, é só passar assim por cima, e ver se rapidinho está alguma coisa boa, principalmente as bases boas, os shields e peitorais, os chefs normalmente não vale a pena nem sequer olhar, porque a probabilidade de ser alguma coisa, que vale a pena vender é muito, muito baixa, principalmente os peitorais, não perdem muito tempo, mas as weapons, as weapons vale sempre ver, os rings, os amuletos, vale sempre passar o gato e ver se tem alguma coisa boa, portanto, Double Beyond a fazer efeito, o necro é uma build muito boa, para fazer este tipo de conteúdo, que é bastante seguro, e os necros, portanto, aqui era tudo, aqui as botas, vale a pena dar uma olhada, aqui, ok, como eu estava a dizer, eu tenho um novo filtro, para Endgame, ainda está a mostrar bastante itens raros, tudo o resto está a esconder, a única coisa que ainda mostra bastante, são os itens raros, algumas bases que eu já podia retirar, que não são consideradas bases boas, e que não vale a pena nem sequer estar a mostrar, é algo que ainda pode ser mais restrito do que isto, mas eu acho que está a mostrar tudo aquilo que realmente faz, e que tem interesse, só mostra raros, dita-me level alto, só mostra, só mostra mapas, e currency, basicamente o que eu considero bom, e tem uma cor diferente, para quando dropa o mapa do Shepard Bolt, só para, só porque sim, só para ficar bonito, já que estamos a formar o Shepard Bolt, depois vocês experimentem, eu vou deixar ali o link nos comentários, ou então apareçam na live, escrevam, escrevam um pouco de exclamação Endgame, para fazer o download, logo direto, se quiserem durante a live, para já, não está a dar para nada especial, apesar de quantity, o bom de fazer isto com o Elder, é que o Elder faz aqueles portais, que spawnam, que spawnam mais criaturas, e portanto, adicionam ainda mais criaturas, mais criaturas implica, mais quantity, porque, matando mais criaturas, temos mais drops a sair, e mais drops a sair, temos mais chance, de aparecer em mapas, é exatamente isso que a gente quer, para fazer um farm, de um mapas, que seja, de tier alto, que seja, que se alimenta ele próprio, nós queremos, com um mapa, farmar o máximo, dentro daquele tier, então, o trunco é simples, é pôr o máximo de criaturas, dentro do mapa, e, essas criaturas, depois vão dropar, e os itens, têm chance de ser mapas, e pronto, não há nada a saber, é só isso, e se vocês fizerem, isso direitinho, vocês vão ver, que, se tudo correr bem, vai compensar sempre, dar aqui, uma olhada, nas weapons, que pode ser sempre bom, é óbvio, que isto, eu estou a fazer com o Necro, porque é a build, que eu tenho, no momento mais forte, o ideal, seria fazer com, uma build, de Clear Speed, para fazer isto rápido, não é, e, tendo em conta, que não estamos a fazer, não estamos a fazer, as brits, as brits, compensam vocês, terem uma build, Clear Speed, se vocês optarem, por fazer Beyond, e terem, no caso, sorte de ter doubles, Beyond, como eu tenho aqui, vocês podem fazer lentamente, Beyond, não implica vocês, manterem as criaturas rápido, não é, então, podem ter uma build, com um Clear Speed, mais reduzido, e fazer nas calmas, agora, é óbvio, que o farm, compensa fazer, com uma build, de Clear Speed, principalmente, se tiverem a fazer as brits, porque as brits, vamos cá, identificar isto, porque as brits, são, tem tempo, então, quanto mais rápido, matarem, mais criaturas, vocês conseguem, conseguem matar, temos aqui, o nosso primeiro mapa, Tire 7, nada de extraordinário, enquanto estamos a fazer um 14, espero que vocês gostem, desse tipo de vídeos, que game play, com comentários, são vídeos, são vídeos, bocadinho difíceis de fazer, porque é, tem que estar, a jogar, e com atenção, ao mesmo tempo, e falar ao mesmo tempo, mas, eu acho que, é interessante, é interessante, para quem está a ver, eu gostava de ver, e portanto, trouxe aqui, e, vocês podem ver, então, quais são os resultados, é algo que eu, poderia fazer, durante a live, mas, optei por fazer agora, para ver, se consigo spawnar o Elder, o Elder no Shaped, ou pelo menos, perto do Shaped, ou pelo menos, num mapa bom, para começar a fazer, a manipular o Atlas, e começar a farmar, com mais, com mais frequência, principalmente, se eu conseguir, pôr isto direitinho, fazer aí, com vocês, nas lives, acho que é, acho que é um gameplay, super divertido, para nós fazermos, aí à noite, se eu conseguir pôr, nós tivemos, vocês sabem, que nós tivemos, a fazer um bocadinho, de farm, do Shaped Bald, graças ao Atlas, do Mateus, mas agora, eu queria tentar, pôr aqui na minha conta, direitinho, para, para ter mais disponibilidade, e poder fazer com vocês, e poder manipular, e vocês conseguirem, ver exatamente, o que é que está a acontecer, quando nós estávamos, já fazendo a conta do Mateus, com o Atlas do Mateus, pronto, vocês acabavam, por não ter tanta, não ver bem, o que é que está a acontecer, ok, por isso é que eu tenho, aqui esta motivação, esta liga, a tentar pôr aqui, um Shaped, com um Elder, bom para farmar, e estar aí, nas lives a fazer, porque isto, realmente compensa, vocês, se ainda não viram, o vídeo, que eu falo, do farm do Ball, do Shaped Bald, que é uma das melhores farms, para fazer esta liga, deem lá uma olhada, porque, realmente compensa, compensa muito, compensa muito o investimento, e depois, se conseguirmos jogar em grupo, então, tem a garantia, jogar em grupo, não aumenta a quantidade de mapas, mas dá-vos uma garantia, que é, é lá, spawnam ali os bosses, deixem-me jogar com calma, deixem-me jogar com calma, eu lembrei-me agora, que, eu não estou com os, eu não estou com os, com os espectros, de Tyre máximo, ok, acabou de morrer um, portanto, o que eu vou fazer, eu vou fazer um bocadinho, para voltar, morreu outro, porque eu, eu tive um pequeno acidente, na luta contra, contra o Elder, penso, o Elder Red Tier, e morreram, houve um mapa, qualquer que eu fiz, que acabaram por morrer, dois, dois, e depois, eu esqueci-me, de, eu esqueci-me de, de os voltar a apanhar, então, andava aqui, com uns, de mapa de Tyre 10, penso eu, e devem ter sido, os que morreram, e portanto, agora, vou voltar a spawnar, já que estou no mapa, Tyre 14, voltar a spawnar, aqui, dois, de Tyre, pelo menos, Tyre 14, para ver se, se aguenta mais, um bocadinho, então, aqui temos, um Cannibal, temos um Wickerman, portanto, eu este Wickerman, não sei, de que level é que é, o Wickerman, penso que, o Wickerman, penso que seja 16, portanto, ele não morreu, é provável que seja 16, então, vamos tentar pôr aqui, mais dois, Toca Uma Vanguard, eu vou tentar aqui pôr, aqui, Toca Uma Vanguard, um, este também será, não, este não é, este aqui é o que é, este é um Warrior, acho eu, é um Warrior também, pronto, agora, eu gosto de mudar aqui, a Gema de Citro, porque às vezes, pode uma Cid, a gente carrega, e lá se vai o Spectre, portanto, eu gosto de tirar a Gema de Spectre, dali, que é para não haver confusões, então, vamos lá ver, o que é que nos espera aqui, que estava a dar muito dano, já agora, eu posso, eu posso, fazer Summon ao Golem, e mais uma ajuda, e o de Secret, que é para ter um bocadinho de bloco, posso consumir aqui este corpo, este não, este corpo, para ter um bocadinho de bloco, agora vamos ver, o que é que estava aqui a acontecer, está ali a Shrine, ok, ah, acabou de morrer, isto é o, é o, é o, é o, é o Abashot, exatamente, o Abashot, eu entraria um bocadinho assim, desprevenido, porque, estava a lutar contra o Abashot, e, e, ele deu-me, frito, estamos lá a matar, vamos lá a bingar, ok, isto, ali, eu morri, porque a culpa foi minha, foi minha, porque, basicamente, não dei o verdadeiro respeito, ao, ao boss, e, por acaso, era o Abashot, e o Abashot comentei um bocadinho de respeito, não é, e eu atirei-me lá para o meio, pronto, ele frisou-me, e depois, fiquei stuck, não consegui fazer nada, mas, a gente agora vai à volta, e vamos nos, vamos nos bingar, por enquanto, não está a compensar em termos de mapas, mas, ainda, ainda falta muito, ainda falta muito, estamos, provavelmente, a dois terços do mapa, para compensar, tem que dropar pelo menos um T14, se droparem, dois T14, ou acima, pronto, agora, isto aqui dá, ok, dá-nos regen, todo Abashot com o Spectre, não é nada do outro mundo, é só uma questão de, de, jogarem com um bocadinho de defesa, não é, com segurança, para não ficarem, surpreendidos, ok, o que é que ele dropou, só dropou isto, só dropou isto, uma flasca, foi isto que ele dropou, pá, eu tenho o equipamento todo escondido, não é, temos aqui isto, podemos fazer, eu acho que, eu acho que spawnaram, talvez, no mapa até agora, alguns 5 ou 6 bosses, 5 ou 6 bosses, é pena, é o luto, não ter sido nada de extraordinário, às vezes, entretanto, spawnar aqui outro, esquecem que isto era uma, uma abice, tem que avançar, aqui no nexo, se vocês forem fazendo sempre, o bone offering, acabam por ter o boss block, bastante alto, e isso ajuda-vos bastante, no survival, se tiverem sempre a fazer, o que eu, ok, terminou, temos um ambição trove, eu realmente, não tenho estado a ver as weapons, se tem aqui alguma coisa interessante, depois eu se calhar dou uma olhada, para não estar aqui a perder muito tempo, eu pus aqui estes, os gold amuletos, a cor de rosa, porquê, porque estamos numa liga, em que os bispos, estão muito, estão muito caros, estão a custar 15, 16, então, acho que vale a pena, nesta liga, vocês, vocês, eu fiz, eu fiz, eu percorri o mapa, da forma errada, não é, já andei, já andei para trás, não é, depois fui para ali, eu devia ter, continuado, pronto, eu morri, a partir do momento que eu morro, o run, a run, já está toda destruída, não é, já não, não está otimizado, ok, dropou aqui uma caos, dropou aqui um tier 12, ainda, ainda não, ainda nada, de tier, eu estou com, já agora, 143, estou com 43% de chance, portanto, existe 43% de chance, de subir 2 tiers, e que, por enquanto, por enquanto, não se revelou, nada a meu favor, mas pronto, ainda não acabou o mapa, basta dropar 2 mapas, no fim, e já compensa, não é, vamos ver, vamos ver o que é que a gente vai ter aqui, aqui, ok, está um bocado, agreste, ok, 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 temos aqui, umas bases boas, physical damage, nada de salinária, uma base, clau, também nada de salinária, um belt, nada de salinária, ok, como vocês, já que estão a farmar, também não custa nada, matar os, subir 2 objetos, nunca se sabe, o que é que pode aparecer, limpar tudo, é mais chance, é mais chance, de aparecer alguma coisa boa, então, vamos para o boss, tanto se acabaram as nossas oportunidades, aqui vocês tem que se lembrar, que, quanto mais rápido, matarem o boss, mais lute ele dará, ok, portanto, vocês entrem, vão logo direto no boss, e tentem matar o boss, o mais rapidamente possível, se vocês, limparem aqui, estas criaturas, antes de entrarem no boss, portanto, não tem estas criaturas, a complicar-vos a vida, também, bem por aqui, limpam as criaturas, e agora sim, bem no boss, e tenta matar o mais rápido, possível, para, para verem, se ele vos dá, o loot, ok, agora, o que é que aconteceu, o Shepard está aqui, vai aparecer, vai ficar mais forte a fight, mas, não há de ser nada, de muito complicado, digo eu, ia morrendo, assim que estava a dizer isto, ele está quase morto, desapareceu, pronto, sempre que ele desaparece, vocês acabaram por perder, acabaram por perder, um tesouro, porque, a cada 10 segundos, a cada 10 segundos, ele, ele cria, ele cria, ele cria um corpo, e vocês perdem um tesouro, reparem aqui, desapareceu, eu acho que, se não me engano, estava aqui um tesouro, que ele desapareceu, pronto, passou o tempo, então, mapas, tier 10, tier 10, e não tivemos nenhum tier 14, ok, vamos aqui, apanhar agora, o tesouro, vocês podem ver, temos aqui bastante tesouro, porque ele só, eu acho que só passaram 10 segundos, não passam muito tempo, e ele só consumiu um tesouro, portanto, ainda temos aqui este tesouro todo, e é por isso que o Bolt, é um dos mapas mais interessantes de apanhar, ainda dropa as cartas do, as cartas de Exalted, vamos ver se temos aqui sorte, ainda temos aqui uma pequena chance, de dropar um mapa, mas estão-se a acabar, ok, acho que temos aqui ainda este, não vamos ter sorte nesta hand, portanto, esta hand foi um verdadeiro fiasco, não dropou, não dropou, acho que abri tudo, ok, ok, acho que está tudo, temos 4 criaturas, portanto, está bem limpo, e nada de extraordinário, então, mas o que aconteceu, temos agora o nosso Bolt, eu como tenho Bolt, aqui, tenho mais alguns Bolt, eu acho que vou, vou fazer mais 2 Bolt, porque, tendo 2 Bolt, e tendo os Sextants, acho que vou aproveitar, e depois vou, abrir aqui, para ver se ele, se ele spawna, se ele spawna aqui, para não estar a gastar, este Sextants, noutros mapas, e já agora, deixe-me falar, então, o que é que apareceu aqui, em termos de mapas, temos aqui, um mapa, dois mapas, três mapas, se não me engano, está tudo, deixe-me caber, exato, portanto, um 12, um 10, um 7, neste caso, não compensou muito, tendo que, dropou uma caos, nós gastámos 3, nós gastámos 3 caos, para pôr o Beyond, gastámos, se não me engano, 6 ou 7 Sextants amarelos, portanto, em termos disto, não compensou, agora, vendendo estes mapas aqui, eu posso ver aqui, rapidinho, qual é o preço, do mais alto, nada extraordinário, provavelmente, pagava, pagava o Beyond, mas não foi assim, um farm muito, muito fantástico, pessoal, espero que tenha ajudado aqui, grande abraço, não se esqueçam de deixar aí, o like, e vemos aí, nos próximos vídeos, eu vou continuar aqui, o meu farm, tentar pôr aqui o Elder, o Elder, que é o objetivo principal, pôr o Elder aqui, no Shaped Bolt, grande abraço, e até a próxima.